Salve pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, dono do canal João Vitor BRZ Todos bem-vindos a mais um vídeo do melhor canal do meu quarto e hoje estamos aqui para mais um vídeo do DRACON, Meshup Geek 3, Feet Shini, SZ, 7 Minutos, Bazaar, Enigma, Okabe, Shini e Makin Essa aí é a música, acho que eu pronunciei certo o nome, foi o último nome, mas eu trouxe também o Meshup Geek 2 que foi do DRACON com o NRAP, foi uma música, baita música, acabei de gravar, então vocês devem ter visto vocês estão vendo esse vídeo aqui depois do Meshup Geek 3, estava gravando tudo no mesmo dia, como já falei está corrido a mim, então eu tenho que pegar um dia de folga, um dia que eu esteja em casa para fazer um monte de vídeos e postando durante a semana, certo? E vamos lá, mais um aí antes, quero agradecer demais ao Drake novamente por ter comentado nos vídeos, reconhecendo aí, meu canal que não é um canal grande é um canal que está em desenvolvimento ainda, um canal pequeno, recebeu o reconhecimento dele ele vinha até o meu canal comentar, agradecer por estar reagindo é algo gratificante, não só ele como o Bird também, é algo incrível você ler coisas assim, é muito da hora, é gratificante demais então quero deixar meus agradecimentos aqui, de coração mesmo, ao Drake e também ao Bird beleza? Antes eu peço que vocês deixem o seu like, tá bom galera? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos então bora lá, comentem aí embaixo aí, vídeos que vocês querem que eu reaja, beleza? então bora lá, Meshup Geek 3, vamos lá, o Drake a gente sabe que nunca decepciona a gente, vamos lá, mais um Tchau Eu vi você como irmão, mas não era meu amigo, era uma ilusão Entende porque eu odeio minha maldição, por sua culpa eu não tenho mais coração Tentei usar seus erros pra justificar os meus, mas foi em vão E eu vivo a me perguntar, será que em um dia as manhã são... Leventa o ano, por tudo o que causou, por todos esses anos Sai do hoje que você cai, do hora que não terá mais Prometo que esse país não vim terá pai Oh, eu não sou Monkey Deluxe Eu jurei que eu não vou mais surgir Carrega comigo a vontade do chapa de palha, cada um afundo a sua cara, então é melhor que você saiba Você perderá pro próximo rei dos pirais Eu serei o melhor espada sim Eu farei meu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho eu não vou ter minha palavra Oh, eu não sou ouro, eu não azoro Fecha o luar sangrando A caça começa a noite Vocês sabem por que eles nos temem tanto Nós somos superiores Juntos o chique tem caio Será que pode me enfrentar ou é coisa o meu olhar? Faz até o inferno congelado Cheio e inveja de lado Depois que pude entender O brilho da lua não vai desaparecer Quero estar contigo a todo momento Esquece esse sofrimento E aproveita a melhor versão de me Ué, já acabou? Não É o Máscara Máscara Todos aplaudindo e venham junto comigo Deto no qualquer parada e finalizo sorrindo Que esse homem tão lindo e bonitão Se eu pegar minha marreta vou te afundar no chão É o Máscara Máscara Que demais Caraca, que som da hora de escutar, cara Que som top de escutar Que som muito bom O Drake canta muito O Shane canta muito, cara Perfeito o som Essa quebra de quarta parede, né Já acabou e eles continuam Já mandam mais um outro ritmo Cara, sensacional, cara Muito incrível, velho Muito bom, velho É, novamente aí Começaram ali com Minato, Biti, Rin É o rap E do Kakashi, né Dos 7 minutos ali É a parte que eu Que eu pude identificar ali Muito da hora, né Do Kakashi com Obito É, cara Mais um Meshpik E os Meshpik Que são incríveis, né Você tem nostalgia Você tem melodia Você tem Você arrepia todo É incrível, cara É incrível Muito bom Novamente Mas parabéns Novamente pro Drake Como eu falei Todos os meus vídeos aqui Acabam com palmas Porque é sensacional É sensacional Eu gostei demais De novo É Os dois cantam muito, né É impressionante aí, né Os caras que o Drake chama Cantam muito Ele canta muito também Junta o útil ao agradável E fica espetacular, né Novamente aí Meus parabéns ao Drake Meus parabéns ao Shini Sensacional Beleza E aí galera Espero também que vocês tenham gostado Também do meu react, tá bom Peço que você deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha os amigos E comenta aí embaixo Pra vocês verem mais O vídeo de vocês aqui No canal Beleza Tamo junto sempre, galera Forte abraço Valeu Falou